E você vai conhecer agora uma oportunidade tamanho família pra sua família toda, sabe o que é isso? É a promoção tamanho família da ACM, onde você pratica esportes, uma vida super saudável e muito lazer e cultura, né Flávio? É uma oportunidade única, aqui no São Paulo, completando 100 anos agora em 2002, vai ter uma promoção especial pra toda a família, praticar esporte, cultura e lazer num custo muito, muito baixo. Muito baixo! Você vai conhecer 3 unidades agora, ACM, Norte ACM, Centro e ACM Alphaville. Fique aí porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. É pra você e a sua família.